Galera, estamos aqui na turma de Zaroinho E nós trouxemos para fazer um brinquedo, um balanço Tchelé fez para a turma oficial A turma oficial não aprovou muito A turma oficial gosta mesmo, rapaz É de rede, né? E de brincar na casa Eu vim para o lado de cá, galera, olha Para mostrar aqui, eu já fiz vídeo aqui, olha E vai mais eu aqui, galera, a líder da turma aqui É brincadeira, estou andando aqui mais a líder Uff, dá beleza, olha Vai galera, isso aqui, olha Tem um tanque aqui também Eu já mostrei para vocês aqui da turma de Zaroinho Já está acabando de secar, rapaz, é brincadeira E a seca, rapaz, pegou do fio da beleza Até o tanque já está nas últimas Olha o balanço ali, olha o balanço ali pendurado Olha o balanço ali, daqui a pouco Vamos ver se ele vai fazer diferente Fazer diferente é tão oficial Porque é tão oficial, rapaz, não entrou não Só entrou mesmo, uns instantinhos Só um filhote, olha Um já entrou lá, chegou lá, os dois lá E vou mostrar aqui para vocês Como tem dificuldade de joar no chão Já entrou lá dentro, até era giro Olha o pulo que deu aqui no mim aqui O chão pode estar forrado de fruta de joar Porque é uma fruta, rapaz, que eu acho que não é aprovada Não acho não, não tenho certeza que não é aprovada Por nenhum animal Porque se fosse bonzinho, todos os animais comiam Agora eu vou mostrar para vocês aqui Como já falo nos meus vídeos aqui Tendo muito que joar Para vocês terem uma ideia, galera O chão está forrado de joar Olha o ponta malerinho aí no chão Como está E o tanquinho aqui, galera, está acabando de secar Não teve trevado esse ano para chegar a encher Está já nas últimas Olha o chão como é que está Aqui, galera, é uma fruta Que eu pensava que o saguinho gostava Mas, felizmente, ele não gosta não Quando eu amasso uma Eles vêm chupar uma na minha mão assim Aquela cimentinha Mas ele não gosta não Só esclarecendo aqui, galera Um rapaz aí Diz que essa aqui é a fruta era pitomba Mas aqui, galera, não é pitomba não Essa aqui é outro tipo Parecido, mas não é Isso aqui é do mato mesmo Me sinto como um joar Olha como está aí Agora esse ano foi uma safra Que Deus benze Só que nenhum animal gosta dessas frutinhas Se gostasse, rapaz, era uma barriga cheia Não tem nem besouro, galera Para você ver Vamos voltar aqui agora Para nós vermos nosso amigo saguinho Interagir no brinquedo O que eu fiz para ele Então, só ali Daqui eu vou Eles vão atrás Olha eles aí Eita, filho da beleza Meu filho está aí com fome, né? Olha a filhota aí A minha filhota não chegou perto de ossinha E chegou hoje, olha Ele está com muita fome mesmo, né? A ideia do balanço É se balançar mesmo, olha E está ventando bastante, olha E o vento sacode, mas não sacode O filhotinho chegou ali, olha A frutinha, galera, que eu mostrei para vocês, olha Que nasce no pó de rato Olha como está cheio de frutinha laranja, olha Chega é bonito, olha E o saguinho não come também não, olha Não gosta nada também Porque se comer, não tem nenhum aqui, olha Só isso aqui que interage um pouquinho, olha Mas os outros não entram, olha Olha o filhota aí Eita, filho da beleza de bonito, né? Então aí, filhotinho, vai O pai está ventando bastante aqui Está se armanchou, galera Que está seca, está grande Eu já mostrei aqui o tanque, olha Tem que estar seco, praticamente seco, olha Olha a seco, olha Só tem aqui, cara, já era para estar arado já, olha O trator já veio Já passou por dentro aí Mas não conseguiu arar não Porque está dura já, olha E nosso amiguinho está aqui, olha Olha ele aí, olha Eita, filho da beleza, né, rapaz? Então não entra aqui, galera Para entrar aqui não, eu não brinquei Vocês brincarem aqui, olha No balanço, olha Vamos soltar aqui Porque a ideia é balançar mesmo, olha A ideia é o vento balançar, olha Chega é tudo, olha Se eu colocar a banana aqui dentro Todo mundo entra, né? Mas assim, olha Para entrar aqui, entra só no supapo Para entrar aqui um instantinho E marcar para fora, olha O filho da beleza de bonito, né, rapaz? E com a banana agora? Logo de manhã Que vocês não comerem nada ainda, né? Vamos ver se vocês vão entrar aqui dentro Para comer, olha o filhote aí, olha E vou pegar esse filho da beleza hoje E eu pego Mas aí, bicho é Sassusta, rapaz Ele é enraba o filhote, olha Não vai nem perceber Que eu vou pegar ele, olha Olha, como aí, meu filho A banana aqui é especial, pô A banana boa, olha Olha, galera, olha Peguei no supapo, olha Olha, mas o bicho é brabo, olha É brincadeira, olha E eu falo aqui, galera, direto aqui, olha Não pega os bichinhos assim Eu só pego porque eu tenho costume Vocês veem aqui, olha Um dia de pergunta, né Se eu já levei mordida de sanguinho Desse sanguinho aqui, olha Por um motivo que pareça Eu nunca levei uma mordida Desse sanguinho aqui Nem essa aqui Nem é tão oficial, olha Porque, galera Ele já está engordando Com certo costume comigo, já, né? Vemos, filho, venha comer, venha É A caixa, rapaz, faz muita zoada Faz que ele entra E nessa zoada aí Que a gente tem medo, né? Porque o bicho, rapaz Tem que ficar muito atento Qualquer movimento Qualquer barulho Ele já pula fora, olha Não quer nem saber, olha De esperar o resto Qualquer barulho Ele casca fora, olha E o meu amiguinho Eu peguei nele, né? E ele ficou cirmado, olha Com medo de vir, olha Com medo de chegar a vir aqui E eu pegar ele de novo, né? Mas se ele vir agora Eu não vou pegar mais não, né? Porque Tem que deixar o bichinho Comer também aí Um pouquinho, olha Ele fica cirmado, olha E não quer comer, né? Mas o bicho é bonito demais, rapaz O cara não resiste, não O cara dá vontade de pegar ele Dá um bocado de cheiro nele, olha E tem gente aí que fala, rapaz Que esse bichinho aqui É fedorente, né? Ele tem, galera Um cheirinho assim Mas não é aquele cheiro Que é forte Que empata com qualquer pessoa É um cheirinho normal Eu nem sinto Falar a verdade Porque, assim Você vê um animazinho Que não toma banho Mas é um animazinho Que não tem aquele fedor Ranço, fedido, brabo Porque também, galera Ele não se alimenta Também é braço de fruta, né? Ele não se alimenta De carnista Essas coisas assim Às vezes ele bora Alguma coisinha assim Que eu já senti Já na turma oficial Um que chegou lá Todo fedorente Mas porque ele vai malenar Vem alguma coisa, velho Ele vai malenar esse mela Mas ele gosta mesmo De comer inseto, né? Essas coisinhas assim, olha Que não é fedido, olha Vem, meu filho, vem Aqui, galera Foi a primeira banana, olha Deles, olha E ainda não estou querendo não, olha Olha o filhote, é pendurado, olha Tem o filhote aqui Para vocês comerem também Na casinha aqui É porque o bichinho Eu peguei nele, rapaz O bichinho ficou sem comer, olha Fiquei morrendo de dó do bichinho, olha Olha a fome dele aí, olha Uma coisa linda demais, né rapaz Por isso que eu falo Eu não canso de falar Para vocês aí, né? Porque a gente acha Até o chato Às vezes não dá nem audiência, né? Porque Às vezes eu repito muito, né? Mas eu falo para vocês, né? Vamos preservar a natureza Porque Esse bichinho aqui Para mim merece o espaço dele, olha Coisa linda aí, olha E preservar o saguinho, né? E todos os animais, né? Não só o saguinho Todos os animais, né? Porque os bichinhos aqui, rapaz Não tem mais mato Mais aqui na região nossa Já está O pessoal acabou com tudo, né? E os bichinhos não tem Para onde ir mais, galera Na alguma moitinha de mato Que tem ainda, olha Eu fico até admirado, rapaz Que na região aqui Tem muitos bichinhos aqui ainda, olha Porque esse bichinho aqui também É muito castigado aqui Pelas pessoas, né? Porque as pessoas não criam ele, não Mas Na onde tem fazenda Na plantação de cajueiro A plantação de fruta O pessoal enraba muito eles Porque eles Muito malignos nas frutas, né? Eles machucam todas as frutas É fura Mas o pessoal não gosta, né? Aí agora eu judei a eles Batendo nele Para ele chegar Sair, né? Nesse espacamento Que acaba, né? Fazendo arte no bichinho Até matando os bichinhos, olha Aí faz dó, né? Preservar os bichinhos aqui Porque Olha, um bichinho É um país mesmo, né? Um bichinho que Carinhoso, né? Com a pessoa também, olha É os fios da beleza Muito bonito, olha Valeu, galera Até o próximo vídeo Fica com Deus aí, valeu